Você gostaria de ficar rico instantaneamente? Pensou você de um ano pro outro você ficar rico? Ou daqui dois anos você ficar rico, mudar completamente a sua condição financeira e poder comprar o que você quiser? Em dois anos eu saí de uma condição financeira precária onde eu só conseguia sobreviver, pagar as contas e não sobrava mais dinheiro nenhum, não conseguia viajar, não conseguia trocar de carro, nada. Bastante limite financeiro mesmo. Pra hoje é uma vida confortável, extremamente confortável, com segurança financeira, com independência financeira. Em três anos eu consegui atingir minha independência financeira. E as pessoas buscam uma fórmula mágica pra isso. Quando eu tinha muita dificuldade financeira eu sonhava assim, poxa, eu podia ter um parente meu que fosse rico, que me deixasse uma herança ou ganhar na loteria. E esse que é o problema, as pessoas estão procurando fórmulas mágicas, instantâneas, pra ficarem ricas ou melhorarem suas vidas. Isso não existe, o que existe é foco, é saber o que você quer, determinar isso pra tua vida, tirar as distrações, aquilo que impede, as pessoas estão dando tiro pra tudo quanto é lado, ou elas não têm um foco, um objetivo, elas não têm clareza de onde elas querem chegar. Você determinou onde você quer chegar, você precisa mudar as suas crenças, a sua mentalidade, buscar coisas grandes, acreditar em você, desenvolver a sua autoconfiança, fazendo treinamentos de inteligência emocional, lendo livros, andar com pessoas que têm resultado. E o primeiro passo é você mudar as suas crenças. E depois é você descobrir uma estratégia, uma oportunidade de negócio, ou oportunidades dentro da empresa que você trabalha, pra você crescer, ser promovido. É só dessa forma que você consegue melhorar financeiramente. Eu, por exemplo, primeiro mudei as minhas crenças, comecei a acreditar mais em mim, e descobri uma oportunidade de negócio, que era o coaching, desenvolver, ajudar pessoas, dar palestras. E eu acreditei muito nisso e mantive o foco. As pessoas, elas desistem antes, elas não fracassam. Então você precisa criar as oportunidades na empresa que você trabalha, ou olhar pras novas oportunidades de negócio que existem, pra que você possa iniciar, ou o tempo parcial, ou o tempo integral. Mas você tem que buscar o caminho. Se você deseja crescer na empresa que você trabalha, você tem que definir aonde você quer chegar, e entender quais são os talentos que você precisa desenvolver, as novas competências, o que você precisa aprender, qual é o conhecimento que você precisa ter pra chegar lá. Determina a meta, onde você quer chegar, muda as suas crenças, comece a acreditar que você é capaz. A única coisa que te impede de chegar onde você quer, é o conhecimento, a capacidade, as habilidades. Isso você consegue desenvolver. Então muda a tua mentalidade e busca coisas grandes pra sua vida. Se você gosta do meu conteúdo, deixa um comentário falando o que você achou desse conteúdo aqui, e marca uma pessoa que você se importa com ela, que você gostaria que ela crescesse, tivesse sucesso também. Um abraço!